Olá, amados, agloriosos, apóstolos e cuidado, viu? Sabe por que eu estou alertando? Com a idolatria. Quando você vai a festas que o mundo oferece, festas pagãs, que são de sacrifício, eles dizem assim que, no caso, estão oferecendo para Deus, para santos. Mas santos só é o nosso Deus. Porque pode oferecer uma festa para um santo. E os sacrifícios que foram feitos, foram feitos em oferenda a esse santo. E você está idolatrando, portanto, cuidado. Geralmente, as pessoas vão, vão lá, comem, bebem e tal, mas nem sabem o que elas estão fazendo. Mas, no caso, elas estão sendo co-participantes dessa idolatria, dessa avareza. Portanto, cuidado. Como que eu vou explicar isso? No caso, você vai adorar a um santo que não existe, que não é santo, como pode um homem tratar de dizer que um santo, um ser é santo se só Deus é santo? Isso é uma total idolatria. E as pessoas fazem festas em adoração, em louvor, em honra, em glória a este que dizem ser santo. E vão fazer oferendas, os alimentos que se tem na festa são oferecidos a esse santo. Cuidado. Em nome de Jesus, que na paz do Senhor. Amém.